Retornos irregulares e imprudência no trânsito. Em Manaus, as infrações são constantes. Nossa equipe de reportagens esteve ontem nesse trecho da Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. Diversos flagrantes foram registrados em poucos minutos, mesmo com a placa indicando o retorno regular a 1.500 metros. Na manhã de hoje, retornamos ao mesmo endereço. Dessa vez, acompanhados dos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Durante a ação, nenhuma infração foi registrada. Então, a nossa orientação é que o condutor não faça esse tipo de prática, porque é essa conduta que muitas das vezes coloca em risco a nossa população, coloca em risco as crianças que atravessam na faixa de pedestre. A infração de invadir o canteiro central e dirigir na contramão pode ser encontrada no artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro. É considerada a infração gravíssima e ainda pode tirar do motorista o direito de dirigir. É uma multa gravíssima, são sete pontos na CNH, um valor de R$ 293,47. Esse acúmulo de pontuação, se passar de 20 pontos, ele pode perder, ter o direito de suspensos de dirigir por conta do órgão de trânsito do Estado. Quem trabalha diariamente nas proximidades reclama da distância do retorno. O IMMU disse que vai intensificar as fiscalizações em diversos pontos da capital para tentar amenizar o número de acidentes por imprudência.